M1, você foi? Você foi? Foi. Foi também? Oh, bosta. O bagulho de umas horas dessa ainda mais, você acabou de abrir sua coisa aí, é foda, vai, quebra ou engajas. Acontece, bora. Por que tu demorou tanto pra vir pra Twitch? Ah, porque, cara, querendo ou não, querendo ou não, eu tava com um contrato lá no Facebook, tá ligado? E... Ei, porra. Enquanto não acabasse lá, eu meio que preferia não sair. E aí, bão? Bão ou não? Tá com mochila preta também? Ah, haha. Caraca, vocês só aprontam quando eu não tô aqui, né, cara? Como é que pode, mano? Bom dia, Liz, é você da Ripper, né? Não vim com uma criança, não, viado. Rapaziada. Ô, Mite, essa G3 MK2 aí. Dá, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu vendi por 30 mil, eu vendi por 30 mil pra geral. Dá mesmo? Ô, caralho, porra, não tô dando nesses mil. Deixa eu ver se o Chino já voltou. Boa noite, anão safado. Essa aqui, essa tá aqui na animata, mas qualquer um, zero. E aí, bão? Cadê? Pra mim foi. Onde tá tendo? Porque você não reúne os anãos do Hype e faz uma facção de anão. Cara, seria engraçado a gente cobrar, e cobrar os caras com os anãos, né? Eu, Mite. Quem mais tem de anão no Hype? Aquele, aquele moleque lá barrigudo, dá pra chamar também. Dá pra chamar a Liz. Nossa, dá pra fazer uma sacanagem, hein? Dá pra fazer uma brincadeira. Só que agora eu vou ter que esperar o Chino brotar, velho. Bora, quadrano, eu tô tendo QRS. Sério? Vamos, vamos. Até o Chino voltar, nós vamos lá. Bora, bora, meu carro tá aqui, Mite. Alô? Fala, meu patrão. Quem é na voz? Oi? Quem é na voz? No. Quem? No. Não tô entendendo. Meu nome é Bruno, na voz é o Bruno. Bruno, Bruno, fala, Bruno. Da mecânica. Ah. Então, eu vi um anúncio do seu anão LX lá, eu queria saber se tá disponível ainda. É de quê? Pai de chifre. Pai de quê? Chifre. De pá de chifre? Uai, você precisa de mais dois? Não, eu queria completar aqui em casa aqui, pra fazer um mural aqui. Ah. Uma stand de frente, eu queria saber se tá disponível ainda. Ah. Vou explicar só se o produto tá disponível. Putz, cara. Mano, tô vendendo ultimamente bastante aí pela cidade. Mas pra você eu já tinha vendido, pô. Tu quer outro? É o quê, porra? Já tinha vendido pra tu. Tu quer outro? Ué, pra mim? É. Tu não é o Bruno? Sou, pô. Então, pô. Pra tu mesmo. Tu quer mais? É que eu não tô lembrado, não é? Tu tá querendo fazer coleção, é? Como é? Uh, peraí. Cuidado que motivo faz mal, viu? Fica mandado a IR toda live ou é impressão minha. KS, KS, KS. Vai em sentido sem comercial. Mano, toda... Que que... Calma, eu já vejo o que que você disse. Vamos lá, vamos lá. Já vejo já o que que você disse. É, qual é o rádio, Mitch? Oito, nove e oito. Ativa. Não, viado. Não, não. Não, não, não. Oanta. Eu matei um. Boa. RT tem quase amarelo aí, eu tô chegando aí. Alô. Limãozinho? Ah, Limãozinho. Talvez eu agora, cidade foi de Vasco. É, tá bom, tô. Alemãozinho, você quer me passar o contato do LD ou você quer marcar com ele lá pra mim? Comprar... Mitch, você quer um RPG ou você prefere ir no Riff? Não, mas vocês vão matar quem com o LPG, pelo amor de Deus. Eu vou arrebentar aquele gueto de bomba, vou explodir aquele gueto, derrubar aqueles caras tudo, ô, Alemãozinho. Calaca, tá no ódio assim. Você viu, Alemãozinho? Então, o que acontece, né? Ah. LD, aquele bolo, deixa o lastro aí passar e ele tá sendo perseguido. Vamos ter um pouco de senso pelas pessoas pequenas e parar de me chamar de rebaixada, por favor? Ih, calaca, foi de Vasco de novo. Alô? Brinks foi não. Ô, China, é... Calma aí, que eu vi uma vozinha doce, calma, doce. Como é? Diga de novo. Repita. Repite. Calaca, tem que repetir toda a aula. Peça atenção aqui, bolo. Ah. Peça atenção. Vai, fala. Que bolo, né? Ele tá sendo perseguido pela polícia. Certo. Aí, o que acontece? Calaca, tem gente aqui que tem que sair fora. Ih, calaca. Então, o que acontece? Ah. Ele, né, falou pra mim que até não depende a arma, tudo mais, tudo certinho, né? Certo. Mas falou que não pode ir lá. Só se você for comigo, mas, calaca, você vai fazer eu sair da minha cama pra ir lá com você? Vamos lá, né? Vamos fazer uma boazinha pra Deus ver, que você me ajuda pelo menos uma vez, né? Calaca, como se eu não te ajudasse, né, bolo? Ah, que bonito, bolo. Olha, que bonito. Olha lá, tô manuco. Tá, botou. Fazer o seguinte. Você me manda a Loki, então? E a gente mete marchando isso aí? Tá bom, daqui a 10 minutos eu mando o Loki pra você ir lá. Tá, botou. Tá, botou. Tá bom? Tá, botou. Tchau. Beijos. Olha a tropa, não sei o que lá, gatinho. Calma, que eu já vou ver. Essa do net é a última, porque eu escutei direito, entendeu? É tete com quem isso aí, mate? Que carro amarelo na porta, não? Ah, gente. Ó, pega a visão. Você tem quanto de dinheiro aí? Eu tenho... Nossa. 60. Tá. Pega a ideia. Eu falei pra ele pra nós pegar um RPG que ele dei. Eu vou ver se ele me arruma. Você quer uma também? Ou você quer ir no fura? Não tô te ouvindo. Meet? Ah, não. Que foi de novo, velho. Galerinha. Aí fica difícil. Aí fica difícil de ir lá um conteúdo, né, Budu? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Esse mesmo cara faz isso. Vamos ter um pouco de senso pelas pessoas pequenas e parar de me chamar de rebaixada, por favor? Olha, tropa, vem mesmo. Vem mesmo, tropa. Mano, eu não sei o que está acontecendo. A cidade está caindo. Esse leal quer ficar andando de Ferrari e não cuida de sua bomba. Fico com raiva. Nossa senhora. Dizendo ele que estava andando de Ferrari, né? A foto até agora eu não recebi, mas tá bom. Ui, subiu. Esse cara é muito feio, cara. Olha isso, mano. Muito feio, mano. Ah não, isso quebra o nosso gerinhas, velho. Isso quebra os gerinhas do roleplay. Ela ainda é leim. Olha esses caras, mano. Ai, foda, cara. O hype hoje não está cooperando, rapaziada. Ai, que bosta, viu? Mas que... Bosta. Doido pra ouvir o ronco da BMKK Brinks. Ai, ceboli aí, cara. Você é muito idiota, mano. Na moral. Ah, velho. Na moral, família. Sinceramente. Se o hype continuar caindo... Tipo assim, ó. Eu entrei no RP, não. Tem nem 30 minutos. Já caiu duas vezes. Continuar caindo assim não dá pra fazer RP, velho. Fica difícil de gerar, tá ligado? Aí eu prefiro ir, sei lá, dormir descansado que me estressar e ficar tentando gerar algo que não está dando certo, tá ligado? Porque, pô, tem 30 minutos que a gente está na RP e o servidor caiu já duas vezes, tá ligado? Talvez nem 30 minutos tenha ainda e o servidor já caiu duas vezes. Saca? Explode primeiro o gueto. Não estou nem conseguindo comprar, mas vocês acham que nós vamos lá conseguir explodir o gueto? Passa o rádio aí de novo. 898. Não entendi nada que rolou. Comentei o louco que eu fui pra ele. Voltei meado do nada. Brinks. Achei que você ia pensar... BK. Hã? Achei que você ia pensar que eu tinha ido. Eu estou rodando o... Tiago Oliveira ali, será? É. É. Pro pé nele. Você está na mão. Todo mundo está perto. Eles estão procurando nos caras ainda? Tá. O cara vai voltar tudo lá. Anonimo mandou 10 reais. Porra de LISKRLH. Número milenap. Se a gente comprar um ATEC cada um e nós dois nesse carro aqui... E aí, boi. 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 Papo de 100 cabeças. E aí, boi. Boa noite, boi. É, Séris. Espera aí que eu vou te ajudar. Parai, tu não me deu nada sem carro, viado. Também sou, mano. Sumiu? Achei, achei meu... Voltou, Séris. Michael Soares, 91, mandou 10 reais. Quase três anos de apoiador na Azulzine e merece um VIP. Dois lugares aqui, aí você vai no meu colo. Porta-mala, mano. Ei, mano, você está muito ignorante. Calma, mano. Porta-mala, mano. Cala-azul, cala-azul. Entra aí no porta-mala. Ai. Evo azul é deles? Pode ser. Está mais agressivando, mano. Está parado aqui, viado. Olha esse blindado virgível. Esse daí nós matou. Entra, 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 entra. É, não tem porta-mala, mano. Vai na frente. Macha. Vai a lock, Mitch. É, HP lá, não. HP reto aqui? Não, não. Tem que fazer um papel que tem um cobre aqui. Nossa, é, mano. Ele lá perto do guia. Pô, vai, só queria... Eu tinha te perguntado. Toda vez que eu te pergunto se você quer um RPG também, a cidade vai de... Então, pô, eu acho que você não pode me perguntar isso. Será que isso é o problema? É, qual que é o valor? Hum, da última vez você fez 300k. Nossa, quer não, velho. Eu vou te ver três aqui na mão. Pior que nem eu tenho dinheiro, mulher. Vai dar um calote mesmo? Vou passar aqui de novo, rasgando, só de sacanagem. Aê, Umpa Lumpa, vou arrebentar vocês, valeu? Ai! Ah, não, deixa aqui, deixa aqui. Mano, já passou três de brexit, acho que era um cara mesmo. Pega, pega. Pega o... Ah, pegou já. Leva ali o... Quem é o Dolly? Tá no carro? Hum, tá indo. Nossa. Tá indo? Tá, tô vendo os carros meio lentos. Ah, não é possível. Não, acho que não é, não. Não, mas a bola não é o nosso pessoal. Ah, de boa. É, um lance. Os carros já estão começando a... Tá parado. Tá parado. Tá parado, a Hannah. 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 Ah, você tinha que ver se eu tava de longe. Então não é pra pegar os corpos dos caras mesmo? Não, dos caras não. Por que não tem dois HP, só uma dúvida mesmo? Porque dois HP, tipo, não tem muita necessidade pra ter dois HP, tá ligado? Um só supri a cidade toda. Entendeu? Vou esperar o China mandar logo. Eu espero que a cidade não caia de novo. A Hannah mandou dez reais. Meu ex-amor está aí ainda. Vai fazer um bolinho pra mim tanta. Caralho, borracha, man. A Hannah mandou dez reais. Leal é igual ao Nando. Não tem ninguém na favela aí, membro? Pega aqui, eu tô até. Peraí, eu tô indo na mecânica aqui. Por quê, mano? Eu tô aqui na favela. Sai desse rádio aqui, pelo amor de Deus. Pega... Não, não. Só sai do rádio aqui. Vou postar uma foto falando assim. Qual o nome daquele Instagram daquele menor lá, não? Qual o nome daquele anãozinho, Mitch? Que tem aqui na cidade. Ixi, aí você me apertou sem me lembrar. Era Japa? É, eu acho que é Japa, né? Pegou ele de pancada naquele lá, né? É. Japa. Japa. Oi. Caraca, como eu tinha uma foto minha, mena, ó. É que é aqui, ó. Qual é, cara? É assim que é na hora que eu pego o G3 lá, né? Ué. Aí é foda. Atropela é lá, velho. Pode ir lá. Pode atropelar. Fala que eu comandei, porque a coisa eu tô... Posso estar esse aqui. Tá bom. Chat tá em modo lento pra quantos segundos? 30? Pode pôr pra menos aí os moderador. Pode pôr pra 5 segundos. Na verdade, pode... Nem precisa botar modo lento, não, rapaziada. Pode deixar. Só se tiver muito ruim mesmo pra moderar aí. Vocês podem colocar. Mas 30 segundos é muito tempo. Pode deixar sem. Oi, cadê o carro? Cadê o carro? A todos... Ah, foi de novo. Mitch? Cadê o carro? Cara, vai tomar no... Se essa cidade for de novo, eu vou dormir, velho. Já tô logo me estressando. Comite. Ué, roubaram o carro? Oi. Não roubaram não, pô. Pô... Sumiu mesmo. Aí, tem um anãozinho falando que eu tinha que estar aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cabelo verde. Verde? É outro? Tá na onde? É... É um... Não, ele tava lá na café mais cedo. Quer que venha essa hora que eu peito o trem aqui, ó. Ah, puta, puta, porra. Que isso? Que descividade é essa, não é? Ó, Mitch, que eu mandei. A todos os anões e crianças que estiverem na cidade, me chamem aqui nos comentários com o número de telefone. Haha, curtiu? Que da hora. E aí, o que você vai fazer com isso aí? Você vai achar ele? Não, vou te falar o que ele vai fazer. Sem spoilers. Esperar o... Cadê os carros? Vamos ali pegar. Vamos ali pegar o carro de novo. Ah, quem é o SK? É, eu mesmo. Ô, fala com aquela voz doce lá pra nós. Ué, de novo? Vai, vai, vai. Aham. Aham. Então faz o seguinte, vamos dar lá uns caras na praça. E aí, tá conseguindo ganhar uma moeda boa? Ah, é que não, tá ganhando tempo que eu não acordo aqui. Sério? Aham, tipo, agora é pronto. Manda um DNA aí pra nós aí, esse cara. Que, pô, você tá ligado que você deve ter uma moeda boa, né? Do seu Pixies. Ah, eu ia te falar, eu tô assinando diferente. Sério? Nadinha. 30k. Manda uma voz assim, bem da boa, sabe? Tipo, finge que você tá me engadando, tipo, não sabe? Só pra mim sentir mais doce da sua velha. É, eu vi que eu falo tipo que é pra você assim. Tá louco? Não, já deu, já deu. Bora, bora, mente. O pipi subiu. Brinks. Porra. Tiago Oliveira. Só de boa? Só de boa, pai. Só passa a ver. Oi, ó, japa com muito. Falei que era japa. Deixa eu ver. Ó, muita gente. Pra BK, como é que é que subiu o quê? Ui, o Pix aqui. Ah, entendi. Não, acho que era outra coisa, tá louco. Alô? Tá louco, né? Não, longe de mim. Tá precisando dos anãos? Como é que tu conseguiu, meu nome, criança? Peguei com meus contatos aqui, meu nome. Ah, com seus contatos. Qual é a cor do teu cabelo, de menor? Tu é aquele barrigudo que nós trombou no hospital esses dias? É, isso mesmo. Brota aqui na praça, que eu quero ter um dialeto contigo. Valeu, fé. Barriga de lombriga, vagabundo. Ô, BK, que se parece que isso aqui é teu irmão? Esse cara aqui, quem que é... Quem? Esse cara aqui do meu lado aqui, ó. Ele é meu sósia, só que é autorizado. Você se autorizou ele, então? Isso. Nossa, então desautoriza, pelo amor de Deus, velho. Ah, mate. Oxe, ML para... Ah, não, MF. E hoje ele teve coragem de vir em mim e falar que ia virar anão também. Não é possível. Ah, não, não, não é possível. Aí, que é isso? Aí tá perdido, cara. Ideias, porra. Não, não, isso é brincadeira, cara. Não, brincadeira não, porra. Jonas Bro não é anão. Não, esse cara, ele é brabo, mano. Sabia que ele faz voz de mulher também, esse cara aqui? Ih, dá boa, tá? É sério, Thiago Oliveira. É sério, Thiago Oliveira. Faz, faz, faz. Não é só voz, não. Eu chupo a brinca também. Faz. Ele faz, ele faz. Esperante, ele faz. Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Ei. É mista. Oi. Ó, tem o último ataque mesmo, hein? Ai, merda. Ô, Thiago Oliveira, vem cá. Faz aí uma voz de mulher aí. Você faz voz de mulher não, porra. Sabe sim. Faz, faz, Thiago. Ah, esse foi o cara que me bateu agora? Cara, sabe assim, cara. Dá um oi aqui, só, cara. Oi, cara. Caralho. Ô, 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 tropa. Olha, gente, o que o Ptk digitou no Insta? Chama o resto, os sete anões aí, meu lindo. Dos mesmos criadores do Rek na OLX, vem aí, Rek no Insta. Olha isso, gente. Caraca, gente, nós vai bagaçar esse cara mesmo, ó. Quem que é esse? Ah, é o... Pedrinho PCC. É, o cara que bateu em nós. É, fudou na puta. Nossa, né, velho, tá fudendo nesse cara. É esse cara que veio batendo aqui agora ou não? Mano, ele arrebentou o Mitch, mano, ó. Ele batou no Ptk, cara. Cara, já põe isso. Que Ptk, cara. Mitch, velho. Ah, tá. Cara, pior que eu só consegui um anão e uma menina de 18 anos até agora, velho. Nós tá em N4, atenta. Eu posso, ó, tipo assim, eu conto, sei lá, eu tenho 1,61, tu ligado? Tu tem 1,61 de alto? É, acho que conto, velho. É, por isso que tu puxou pro outro lado mesmo, né? Tu vai explicar. É, qual é, qual é? Não, calma aí, calma aí, ó. Calma aí, ó. Tiago Oliveira, faz aí uma voz de mina, mano. Faz a boa. Vai, Tiago. Faz, cara. Cara, para, cara, de ser sem graça, cara. Faz o conteúdo Geras, moleque. É o Gerinhas. E aí, Dekar, como é que você tá? Pena aí. É sério? É sério. É sério. Mano, é difícil acreditar na mulher agora dessa cidade aqui, velho. Faz de novo, faz de novo. Não, fala assim, ah, emite-me, maceta. Faz assim. Sai, bora pros caras... Vai, Tiago Oliveira. Vai virar clipe aí, vai virar clipe. Vai, Tiago Oliveira. Na minha época, pô, mano. Quando eu cheguei aqui na cidade, eu era outra personalidade, entendeu? Aí eu namorei o véi doido, só aquele jeito. Meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Você namorou o véi doido, velho. Tu, peraí, tu era Maria? Você não fez dinheiro pra ele? Não, 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 não. Tu era... Foi a última? Que ele levava pra favela e ficava tudo feliz? É a do Elipa? Na época da favela do Elipa? É. Nem fudendo, velho. A dele fica melhor que a minha, cara. O cara é louco, velho. Faz aí, Tiago Oliveira. Deixa eu ver. Olha o anão. Olha como veio. Ah, muito feio, velho. E aí, ô barrigo de um brilho? Mano, eu tô vendo a cabeça desse cara, velho. É muito feio. O cara, ele parece um taco, cara. Mano, não, ele parece, sei lá, mano. Tá ligado, aquela casquinha de sorvete, começa fino e aumenta pra cima, sei lá, mano. É melhor, velho. O tempo da New Balance dele é o N, tudo torto, velho. Parece que a gente comprou na show. O mal-mal também, a bunda pra dentro e a barriga pra fora. Não sei, mano. É mal-mal, é sacanagem também. Caraca, velho, muito feio. Faz aí, Tiago Oliveira. Faz assim. Vai, anão, me maceta. Vai, vai, vai. Vai, vai aí, Tiago Oliveira. Tá cheio das brincadeiras, né? Então fala assim, vai, Petrícia, me maceta. Vai, vai, vai. Conteúdo, vai. Vai, só pra gente ouvir. Vai, Petrícia, me maceta. Caraca, Nino. Que bosta que é essa, velho. Fala de novo, velho. Sai fora, tu tá querendo o quê? Não, pra eu escutar, é porque sai o baixo. Vai bater um bolo. Hã? Vai, vai. Tá me ouvindo, Amel. Aí, BK. Vê mesmo, BK. A cara dele parece, hein, mano. A cara dele é boa. Caraca. Não, é seis dois parece, velho. Não, tu só tá mesmo, cara. É, só que esse bomba aqui usa uma... Eu não caio não, mas parece. Ô. Aí, ó. Ô. Caraca, velho. Que boqueta, mano. Ai, ai, gente. Boa noite. Essa aí, eu já sei que é essa. Amel vai dar esse cara. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É Isabelle. Isabelle? Meu ovo, dava um... Vai, agora fala direito. Fala normal, Isabelle. Como assim, normal? Normal, Isabelle. Normal, Isabelle. Fala isso aqui. Fala normal. Mano, esse... Ô, papo... Fala normal, na moral mesmo. Tipo, na moral. Que isso, cara? É voz igual, é? É, é boa. Mas o que é? Visão, visão, visão. Meu Deus, olha isso. Menor, quem faz... Aí, 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 Lucas. Escuta aqui as bérolas aqui, Menor. Fala aqui, fala aqui. Você, ó. Primeiro, ó. Você. Visão, visão. Agora, voz mais doce. A vozinha mais doce, calma aí. Oi, oi. Boa noite. Agora, ó, Lucas, ó. Tiago Oliveira. Fala aí, Tiago Oliveira. Tiago? E aí, Lucas, como é que tá bom? Agora fala normal, Tiago Oliveira. E aí, mano? Agora esse aqui, Lu. Esse aqui, esse aqui. E aí, Lu? Tá ouvindo, irmão? É. Vai, Deus. Tá ouvindo. Oxe, o anão botou uma câmera. Oxe. Que bagulho feio, velho. É um corrente, velho. Como assim, cara? Meu Deus. Tá bom, tem um fone também. Ela não pirulita. Ela não pirulita. Que foda. Esse é não, é do Ceará, hein, BK. Melhor, é do Ceará, não. Esse é o contrário. É o tamanho da cabeça dele, ó. Pequena. Oxe. Ele tá parecendo um taco, meu Deus. Tirou da cabeça e ficou na barriga, velho. A voz dele também é boa, mano. Papo reto. Muito boa, tá? Calentar não, palestra com a leguinha NS, velho. Igual o Gui, velho. Menor, na moral, por que... Por que que vocês não fazem, tipo, um bonde, assim, de, tipo, estelionatário, estelionato, tu tá ligado, tipo... Gente, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Ah, mundo papo, mundo papo. Antes da gente anunciar um atleta novo é viva, aí a gente vai pra lá, gente, que tem mais doce, pega uns otários. É, as garotas, né, pra dançar e pra... Ai, tipo, ai, eu não, dá pra nem fazer... Caraca, velho. Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Eu sei dançar muito bem. Sabe dançar muito bem. Caraca, o avô dele é boa, mano. Ai, ele tá marcado. Faz o seguinte, posição de ataque, posição de ataque. Posição de ataque. Pera aí, nós vai fazer a posição de ataque aqui primeiro, Lucas. Esse aqui é. Oxi, a posição de ataque não tá, não, como é que é? Ah! A tua é assim também? A minha é assim. Ah, tá suave. Ó, seguinte, eu vou criar um grupo com vocês, fechou? Nós vai... Marcar uma parada do seguinte. No dia que tiver uma festa, ganhar pelo menos, tirar uns 5 milhão aí dessa cambada aí, tá ligado? Já vai, já. Já vai, já. Mandou a localização. Eu vou tirar de boa. Entrega. Ó, SK e Thiago Oliveira. Qual é o teu aí, pai? Isso aqui. Tá com a vozinha mais boa. Deixa eu ver aqui. 5, 4, 9, 9, 5, 1. Mano, a voz dele não parece, velho. Papo reto. Mano, é boa, tá? 5, 4, 9, 9, 5, 1. Tu queria? Tu queria? Calma aí. Não ia tento. Ele já caiu uma vez no dia que ele foi lá no Vanilla, mesmo. Sai, fora. Tá louco, tá louco. Não era eu não, mano. Thiago Oliveira, certeza. Sai, fora. O teu eu tenho, SK. Ou não? Tenho não? Anota o meu aí. 1, 5, 7, 1, 5, 7. Manda mensagem que você estuda aí com o nome. Mais fácil. 1, 5, 7, 1, 5, 7. Isso. Esse cara é todo enfeitadinho, mano. Tem tesoura. Vou cortar teu cabelo e fica parado aí. Qual que é o número, não? 1, 5, 7, 1, 5, 7. Corta aí meu cabelo. Deixa eu dar um tapa no teu cabelo aqui. Tô bem, cara. Me arruma um biscoito aí. Tem uma água aí. Me dá um biscoito aqui. É um biscoito, tu? Pô, agacha você aqui. Deixa eu dar um tapa no seu cabelo também. Agacha que... Eu vou fazer isso também. Ai. E aí, Mith. Faz um biscoito. Alô. Já tá vindo já? Tô vindo. Abotou? Abotou? Abotou. Beijo. Tchau. Meninas, eu sei que vocês me desejam, mas eu vou ter que ir. Pega aqui, Lucas. Ah, eu te desejo, rapaz. Tudo bem, tudo bem. Um rosquinho aqui pra você. Tudo bem, tudo bem? Qual é o seu nome quando tá com a voz doce ou, moça, só pra mim, saber? Meu nome quando tá com a voz doce? Aham. Da Adidas. Da Adidas? Da Adidas, sim. Da Adidas. Tá, 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 botou. Vem em mim, Anão. Beijinhos pra vocês. Tchau, Ska. Tchau, Thiago Oliveira. Vem em mim, Mith. Vem em mim. Vem aqui, Anão. Safado. Se liga, se liga, se liga. Fala, fala, Adigão. Não, não dá pra gente fazer, amor. Que pega? Dá pra gente fazer, amor. Menor. Nós vamos comprar um bélico ali pesado. Tu quer? Um patu? O quê? Que isso? Tu quer um bélico? Pra tu? Eu quero. É, eu sou o que eu quero. Bélico? Bélico, pô. Arma. Fura moletom. Me arrumou, me arrumou. Não, mas você tem dinheiro? Eu sou o homem do dinheiro, tá falando com o empresário. Então manda, manda, ó, cem mil aí no meu Pixies aí, que eu vou lá buscar um bélico pra tu agora. Eu já volto aí. Não, se liga, se liga. Ah. Seguei, seguei. Ah. E aí, meu trupe de anões aqui, pode ouvir, não é? Não, mano, droga lá. Sobe lá. Sobe lá e fala que eu pedi pra tu ir lá. Mas sobe na moral, pô. Sobe na moral. Sobe na moral. Sobe na moral. Demorou? Mete macho lá no campinho. Bora, anões, bora. É pra cá, véi. Oi, tão seguindo. Me perderam. Oxi. Ué. Ô, véi, cês tá indo pro lado errado, mano. Você tá do lado, pula aí, véi. Pera aí, me dá um água aí, Mitch. Pula aí que cê tá invisível. Já pula... Ué, acho que tá indo, Mitch. Ué, não. Ué, não, foi. Me dá água aí. Como é que eu boto essa câmera? Como é que eu boto essa câmera na cabeça? Mas animação aí, mesmo é do DJ. Só coloca fotógrafo, eu acho. Pera aí, acho que é job. Não adianta vir relacionado. Jobs. Músicos e DJ. Pera aí, voltar. Carteiro, cabeleireiro, maquiador, fotógrafo, cineastas. Eu achei que tinha feito um bagulho pra isso, véi. Campo famoso. Vamos ali, pegar um carro, vem. Essa criança aqui quer fazer parte da minha gangue? Quer fazer parte da minha gangue? Bora, Ted. Bora, Ted. Seu nome agora é do mal. Vem em mim, vem em mim. Bora, bora, meu irmão. Agora tu já foi desadotado. Bora, meu parceiro. Nós já te recrutamos já pra nossa gangue. Não tem mais mãe não, fechou? Você nem tem mais mãe nem família, valeu? Agora tu é do crime, organizado. Bora, vem em mim. Já vou tirar suas fotos já pra você participar, entrar ali na gangue ali. Bora aí, bora aí, bora aí. Vou ter que te pegar mesmo, menor. Vou te pegar e vou... Ó, vou te levar embora, hein. E aí, barrigudo? Bora. Caraca, esse anão é muito feio, mano. Pega aí, pega aí. Esse aqui vai ser nosso quarto anão aqui. Bora, não. Bora, bora. Esse aqui é o menor de todos. Bora, bora o menor de todos. Sai do meio, menina. Oxe. Sai do meio aqui, cara. Dá licença. Bora, não. Eu vou te arrebentar aqui, hein. Olha, a criança nem te quer mais, ó. Bora, bora. Oxe, mais três pro monte? Vem em mim, vem em mim, vem em mim, galera. Vem em mim, vem em mim. Vem em mim, vem em mim. Anão. Anão o quê? Vai, que bicho feio é isso? É um esquilo? Vem aqui. O que é isso? Compra o chocolate de mim. Uma aliminígena? Isso aqui é o quê? Uma aliminígena? Não, a gente vai fazer um negócio ali. Compra o chocolate aí. Vem em mim, vem em mim, vem em mim. Escolinha, quem quer ir pra escolinha? Uhul. Vem, vem, vem em mim. Escolinha, escolinha. Vamos pra escolinha, todo mundo. Bora, bora. A outra pegou. Oxe. Atracou ali na perna, Mitch. Vem ver, Mitch. Ah. O gente, ficou atracado, Mitch. Meu Deus, ela prendeu ele. Parece um bicho preguiço. Olha o jeito que eu... Bora, bora, bora. Bora, tá suave, tá suave. Vamos só com três anão. Foca, cara. Vou no China agora, rapaziada. Pô, família. Servidor caiu cinco vezes, velho. Aí eu tive que reservar um pouco aqui na praça, né? Que complicado, né? Trolou nosso Geras. Mas vamos lá comprar as RPD agora. Ih. Tirando o helicóptero, né? Não adianta. Vim me procurar. Sabe, eu sou melhor só. Trolou. Tá bom. Trolou.